Música Encontrar cada um de vocês, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela presença Agradecer toda a direção aqui do Veracruz, o nosso abraço, o nosso carinho O nosso respeito a cada um de vocês que estão aqui hoje fazendo essa super festa, tá bom? Pessoal da banda Estilos que fizeram a festa com vocês até agora Um abração meus amigos, os parceiros que estão aí fazendo a festa também, tá bom? Quero saber quem tá feliz hoje aí, dá um grito Eu não ouvi, quem tá feliz dá um grito aí Galera, seja todo mundo bem-vindo ao bailão da banda Movimentos Pra gente começar a festa, canção do nosso DVD de ouro Langerie, tá liberado pra dançar, vamos lá Joinville, é Movimentos Ei Vamos dançar Só de mencionar o seu nome, eu vou correndo pra ver onde está Só de ouvir sua voz, viro moleque atroz Tamanha emoção, não dá pra segurar, foi um leve toque Sua boca, o suficiente pra sair do ar Dane-se a hora e os negócios de agora Pintou minha metade pra me completar Sua lingerie, sua lingerie Que apareceu sem querer Esse jeito provocante, ainda está dentro de você Só no olhar, só no olhar Me põe na canha, se desvir O seu corpo irroscando no meu Qualquer lugar, um paraíso Só tenho a ti, sua lingerie Tudo por amor Oh, no Alegre é longe Tô pegando ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou, até me fez chorar Joinville! Joinville é longe Tô pegando ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou, até me fez chorar Tô pegando ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou, até me fez chorar Joinville é longe Tô pegando ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou, até me fez chorar Mais um outro vai não, ei! É dançando, vai! Quando te conheci, nunca imaginei Que um dia fosse me apaixonar E nunca pensei Que seus lábios lindos Um dia pudesse beijar Mas aos poucos tudo foi mudando E o meu coração ao me sentir nascer Uma dor de loucura se afossou de mim E agora tudo que eu quero é você Meu pensamento voa pelo ar Dentro de mim você vive a bailar Nessa aventura de viver Meu paraíso encontrei você Meu paraíso encontrei você Quando te conheci, nunca imaginei Que um dia fosse me apaixonar E nunca pensei Que seus lábios lindos Um dia pudesse beijar Mas aos poucos tudo foi mudando E o meu coração ao me sentir nascer Numa dor de loucura se afossou de mim E agora tudo que eu quero é você Meu pensamento voa pelo ar Dentro de mim você vive a bailar Nessa aventura de viver Meu paraíso encontrei você Meu pensamento voa pelo ar Dentro de mim você vive a bailar Nessa aventura de viver Meu paraíso encontrei você Eu vou embora se você não parar De me encher o saco Preciso de carinho Eu preciso ser amado E já tem outro alguém Querendo dar aquilo Que você não quer me dar E pra viver comigo Você vai ter que mudar Se eu fosse você Você cuidava mais de mim Pra não me perder E não chorar no fim Se eu fosse você Daria mais valor A quem sempre te quis A quem sempre te amou Vem, 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 vem Oh, Bela Cruz É Movimentos Eu vou embora se você não parar De me encher o saco De me encher o saco Preciso de carinho Eu preciso ser amado E já tem outro alguém E querendo dar aquilo E querendo dar aquilo Que você não quer me dar Daria mais valor A quem sempre te quis A quem sempre te quis A quem sempre te amou Se eu fosse você Daria mais valor Daria mais valor A quem sempre te quis A quem sempre te amou Sejam todos bem-vindos a Santa Catarina Quando a gente vem pra cá A gente se senta em casa, galera Vamos dançar Eu tô pensando em te deixar A minha terra a qualquer hora Não posso parar de pensar Tem alguém que vive longe Longe nós dois agora Eu tô pensando em ser feliz E minha mãe quer uma nora Se eu encontrar o outro logo Te confesso, ela me disse Sou um homem que ela adora Talvez esteja na água Joinville do Menau Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Timbó em Daial Sei que é linda esta menina Talvez esteja na água Joinville do Menau Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou Timbó em Daial Sei que é linda esta menina Eu acho que tá em Joinville Acho que tá em Joinville Tá no Renacruz Vê, 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 vê Meu coração tá no Rio Grande Meu pensamento lá pra cima Seus olhos procuram saber Todo dia, toda hora Tem um sorriso de menina Eu tô pensando em ser feliz E vou na casa das primas E vou na casa das primas Sozinho aqui não sou ninguém Diz, meu pedo Me diga Onde está meu bem Me ensina Talvez esteja na água Joinville do Menau Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou Timbó em Daial Sei que é linda esta menina Talvez esteja na água Joinville do Menau Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou Timbó em Daial Sei que é linda esta menina Os federais Nada mudou O forrozinho tá chegando pra balançar Senhor Primeiro forró da noite, galera Fala que passou Indico que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala que esqueceu E não quer me ver Tem muito de nós Aí dentro de você Alô Joinville, solta a voz E canta junto a ele Quero ouvir Segue a vida Vai tá mais forte Mais forte, gente Mais forte, vai Vocês de novo, lá Sigo Jalina Saibas que eu te quero Tchau 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 Tchau